O Daniel Leite, ele pergunta, boa noite, Himalayan 2022 é confiável para o dia a dia? Daniel, é. Pro dia a dia é confiável sim, pra uso urbano é. Se você falar viagem, aí ainda não posso te dizer isso, tá bom? Uso urbano é, tá? É tranquilo, você não vai forçar a moto, é aquele trajeto urbano, a moto, ela consome, tem um bom consumo, ela é pesada. Agora, pra viagem, aí outros 500, tá? Ainda não testei a minha, depois do remap, mas a Himalayan é confiável, 2022 é confiável pro dia a dia, tá? Inclusive pra São Paulo, é uma boa moto, galera, não é visada roubo, o seguro é barato, então pelo menos isso aí, a Himalayan, ela é confiável pro dia a dia. Vinícius Gonçalves tá perguntando aqui, vale a pena pegar uma DK150 2022 somente pra trabalhar ou ela tá cara? Vinícius, eu vou te dar uma sugestão, que eu tô falando pra todo mundo, que quiser comprar motos da Raul Ju, mas principalmente a DK150. Se ela estiver até mil reais de diferença da Factor 150, tá valendo a pena, pode pegar. Mas se ela tiver menos de mil reais de diferença, pega a Factor, tá bom? Essa moto, ela é boa, ela é durável, ela é uma moto confiável, econômica e durável pra caramba. A manutenção dela não é barata, tá? Não é tão barata quanto nem a Factor, muito menos a CG motor de plástico. Mas é uma boa moto, tá? É uma boa opção. Mas ela só vale a pena se ela estiver mil reais mais barata do que a Factor. Se ela tiver menos de mil reais mais barata, pega a Factor. Infelizmente, essa moto, ela tinha. Infelizmente, hoje, ela tá num preço muito alto, tá? Mas antes, ela tinha um preço muito competitivo. Ela valia muito a pena. Mas, infelizmente, a JTZ, cada vez mais, o preço dessa moto tá se aproximando ao preço de um Yamaha, cara. Os caras da JTZ são doidos. E aí, obviamente, o Yamaha é muito superior a uma DK150. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.